Pai, a lua que no céu surgiu Não é a mesma que te viu Nascer dos braços teus Cai, a noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra a Deus Pai, vontade de ficar Mas tendo que ir embora Pai, que amar é ser morrendo Pela vida fora É refletir na lágrima um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Pai, mulher estrela refugi Parte mais antes de partir Rasga o meu coração Grava as gás No meu peito em dor E esvai em sangue todo o amor Toda desilusão Ai, vontade de ficar Mas tendo que ir embora Ai, vontade de ficar Um momento breve De uma estrela pura Cuja luz morreu Numa noite escura Triste como eu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau